A primeira pessoa a ser ouvida foi a superintendente de Regulação e Políticas Públicas, Andréa Alcântara Barbosa. Segundo ela, o sistema de saúde em Goiânia está funcionando bem, mesmo que ainda não esteja implantado por completo. Mas para a vereadora Cristina, o tempo de espera de um paciente para conseguir uma vaga de UTI é muito longo. Você não acha leviano falar um dia vai melhorar? A senhora acha que essa frase não é leviana? Não. Não, ela é técnica correta de quem está trabalhando para isso. Doutora, nós não podemos precisar prazo, que eu vou repetir, nós trabalhamos todos os dias para que isso aconteça o mais celere possível. A gente não soube dizer qual a média de tempo que uma pessoa espera na fila, que isso é o dado mais grave. Não interessa se eu tenho 100 pessoas, interessa quantas horas cada pessoa fica na fila, porque isso significa o agravamento. Ela não respondeu, se furtou das respostas. A secretária Fátima Murié foi ouvida pela sexta vez na SEI. E segundo os vereadores, ela não conseguiu esclarecer bem por que as pessoas continuam esperando por UTIs, sendo que um documento comprova que 40% das vagas estão livres. Ou seja, nós tínhamos o leito, não era utilizado e nós tínhamos no mesmo momento uma fila de gente esperando. O que nos leva a acreditar que são indícios de que estaria havendo seleção de pacientes para ocupar essas vagas. Eu acredito que vários processos de trabalho anteriores à nossa gestão, eles estavam frágeis e permitia que os leitos, mesmo estando disponíveis, eles não eram liberados para a efetiva internação dos pacientes. Outra coisa que joga-se todas as solicitações de vagas para a Secretaria de Goiânia, e boa parte delas não são para a Goiânia, elas são compactuadas com leitos de UTI de outras cidades polo que não goianas. Mas antes jogava-se todas para a Goiânia e isso ainda permanece. O vereador Elias Vaz ainda mostrou um relatório enviado pela Secretaria de Saúde, que tem 449 páginas. Ele revela que entre agosto e dezembro de 2016, havia em média 89 leitos desocupados de UTI adulto no município. E 172 leitos ocupados. A média subiu de janeiro a agosto de 2017, ficando em 128 leitos desocupados e 169 ocupados. São situações que demonstram que a Prefeitura não tem conseguido resolver os problemas fundamentais. Um deles é esse problema de vaga na UTI e por isso que nós apresentamos um requerimento verbal para que a gente possa provocar o Ministério Público para pilotar uma reunião, para discutir especificamente esse problema das UTIs. O leito aparece como disponível, nós às vezes não conseguimos contactar o responsável por aquele leito, que é o complexo regulador interno do hospital. Isso é parte do processo de trabalho que nós estamos modificando, solicitando que os prestadores disponibilizem a escala 24 horas para os responsáveis da regulação interna deles. Obrigado. 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 Obrigado.